E aí pessoal, olha o jogo que eu vou jogar aqui agora, olha, o bom de guerra. Se eu continuar aqui, que eu já tinha começado a jogar ele um pouco, botei na dificuldade. Gold of War. Eu morri mais que tudo, mas tô aqui. Atreus, comigo! Ô menino. Pera aí. Por que ele chamou de Atreus e não de garoto? Olha que agora, garoto. Perdeu a cabeça. Quando quiser. Esses bichos estão perdendo a cabeça. O cara perdeu a cabeça lutando contra mim. Tô pronto. É bom que bem que ele já fica na terra e fica enterrado. Cadê esses lopos? Não parecem bem. Vai, toma cuidado. Vai, toma cuidado. Isso aí. Isso aí. O bicho caiu lá. Vem, baby, vem. O bichinho tá cuspindo o sangue Será que isso daqui destrói essa parte ali? Destrói Armadura de peitoral Deixa eu ver É pior do que é que eu tenho Então, não Beleza, dá Tem um negócio ali Agora, como eu passo pra esse lugar? Tem um buraco Um buraco não é fundo E ele não vai pra lá Legal Ah tá, já achei como eu posso pra lá Vai fazer cabelo É isso aí Vai tampa esse Hum Acho que eu entendi Um é destruído E o outro você congela Ataque único leve Um rápido ataque propulsivo seguido por um golpe E o Crate fica protegido durante uma investida Tem uma pedra pequenininha no caminho Que legal, acho que eu vou morrer aqui umas 15 vezes pra esse bicho Negu Guga Ganga Back now Volta ele Vai! Vai! Prepare-se pra morrer várias vezes! Já morri uma! Beleza, eu não vou me ressuscitar ainda! Vou ressuscitar pra tu! Bora pra porrada de novo! Cuidado! Vou fazer ele, cara! Tudo bem? Morri outra vez! Beleza! Que legal! Eu tava atacando e morri do nada, cara! Vou ainda ajudar! Duas horas depois... Agora sim, ó! Aqui virou Dark Souls! Vem! Vem! Boa! 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 Vem o Grão, vem! Vem cá, vem Chueque! Calma aí, né? Vem! Mirei na tua cabeça, não acertei! Vem Chraque! Ae, ficou tonto! Quanto vai levar a porrada, meu irmão? Aqui é Cleitonius! Aqui é Cleitonius! E tu aqui, sujou pra quê? Só pra vir levar a porrada, não foi? Boa garoto! Partimos ele no meio! Um ogro? Aqui? Quem fez esse lugar? Ah... Não! Garoto! Turma! Vai! Larga ele! Arrrh! Giaaaah! Cura, Lúdulo! Vai na Riguita! Cura! É aqui, ó! Você não tem que pegar o garoto, por esta forma que não acaba É só mexer na porrada Você não tem que pegar o garoto, não tem que pegar o garoto Espere garoto, lute Rápido, vai Ligue em longe de mim Nada aconteceu Puxa, garoto Tranca a fadinha É o com azul, é o com negro É o com vermelho Tudo vai na machadada Modo Afinal Paralel Puxa Espere Somos Tchau! 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 Lista! Eu não tô pronto! Em cima, ataque inimigo! Tchau! Bora lá! Vem cá! Vem Elquinho! Já era! Opa! Aqui outro! Vou preparar! Ah, ele não acerta imensa ao chão, é? Oxi! Vem! Inimigo atacando! Aí! Aqui é um pedacinho dela! Dica em essa pedra! Dica em essa pedrinha é sua! Essa pedrinha é sua! Oxi! Atenção! Você arrancou um pedaço dele! Não temos os olhos contra ele! Vai! Ela tá quase atordoada! Tá quase atordoada! Vai! Aê! A tudo aí! Boa! Cleitonius! Boa! Vem! 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 Só faltam mais dois! Como assim mais dois?! Eita! Apar PAT skeletal por esses bichos juntos! Vida, vida, vida Hum, acho que as coisas dela dão mais dano nela e elas estão mais atordoadas É, ó Pega Vem, ancestral, vem, 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 vem aqui, vem aqui, ó Abre Já era Perdeu, playboy Bem, pessoal, então vou deixar o vídeo por aqui, ó Matando aqui esses elfos negros Que parecem mais com fada, pra mim eles são fada É, eu tava falando, né Então, como eu ia dizendo, pessoal, vou deixar o vídeo por aqui Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal Ativem todas as notificações e deixem seu like Que enquanto isso aqui, ó Vou virar aqui um Spartan e matar esses bichos aqui tudinho Muito obrigado, pessoal E até a próxima Que eu destruí aqui tudo Matar todos eles Vem cá, corta tua zaga, maluco Suco E até a próxima Tchau 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 Tchau